Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo para mostrar mais um hábito saudável que eu adquiri para a minha vida Como combinado, eu prometi principalmente para a Sheila que ia mostrar aqui o processo que eu uso para fabricar a minha própria manteiga ghee para ficar bem mais barato porque lá no supermercado a ghee pronta, ela tem um precinho um pouquinho salgado, né? E comprar essa manteiguinha aqui é bem mais no jeito Bom, vou deixar na descrição do vídeo os benefícios dessa manteiga o motivo pelo qual eu faço uso, tá bem? Bom pessoal, aproveitem, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com toda a família, com todos os amigos, vamos ajudar esse canal a crescer Até já! Olha pessoal, como vocês estão vendo, eu coloquei duas caixinhas da manteiga que eu comprei lá no supermercado, uso sempre uma espátulazinha de silicone, tá? E aí vamos deixar essa manteiga derreter todinha Nós vamos deixar ela derreter e ferver, tá bem? É mesmo isso, é bem simples o processo, bem tranquilo, rapidinho Só ter calma pra fazer tudo certinho, tá? Veja pessoal, olha como é que ela vai ficando Vai ficando todo cheio de burbulhas, com uma nata totalmente por cima Quando mexe a gente até que percebe já a parte aqui embaixo, lá também uma sobra, um resíduo, né? Branquinho, ó, tá vendo? Quando eu mexo, dá pra perceber bem E aí a gente continua dando a mexidinha E deixando ela ferver Pra ela tirar, eliminar mesmo totalmente a água Separar a lactose da gordura boa Todos os químicos E pessoal, ela já tá começando agora de novo, novamente Olha, com as burbulhinhas pequenas, tá vendo? Tá diferente, ela já tá mesmo Tirando, secando mesmo toda a água Separando o açúcar, né? A lactose Ela vai ficando com as burbulhinhas assim, miudinhas E já já o processo tá feito É mesmo isso Só mexer devagarinho, tá vendo? Não tem segredo Só mexer devagarinho, de vez em quando Ficar ali do lado, né? Da panela, tá vendo? Agora ela tá com essas burbulhinhas dessa forma É normal Agora, como ela parou de ferver, ó Quando ela para de ferver Fica aí essa espuma, tá vendo? Bem, bem separada A gente desliga o fogo Vamos desligar o fogo dela Vamos pegar uma colher, uma escumadeira E vamos tirar assim, vamos tirando devagarinho A espuma que tá por cima Vamos tirando toda essa espuma Bom, pessoal Olha, acabei de tirar a espuma todinha por cima dela E agora eu vou esperar dez minutinhos Ela dá uma esfriada Pra gente poder coar ela aqui Tá bem? Vamos coar ela aqui Vou colocar um paninho Bom, pessoal Tá aqui Vamos agora pegar a nossa manteiga E vamos coar ela Vamos ver aqui se eu consigo Que eu tô sozinha pra fazer tudo Então vamos ver A gente coloca ali Coloquei um paninho, tá? Mesmo só pra garantir Olha os vestígios lá, gente Lá no fundo da panela Tão percebendo? Então a peneira e o tecido É mesmo pra garantir Que não passa nada daqueles Vestígios de lactose De açúcar De porcarias, né? Olha, gente Olha lá Olha o que que sobra Pronto Então isso aqui nem vale a pena A gente jogar lá Olha, gente Tudo isso aqui É O que não vale a pena O que não presta E o que a gente não precisa Pra manteiga Tá aqui, ó A gente colou É só tirar O tecido Pronto Pronto Agora A gente vai Colocar no nosso vidro Que é o vidro Que a gente vai Ter pra Pra armazenar A nossa A nossa guia Né? Vamos ver, né, gente Se eu consigo aqui Jogar aqui Sem derramar nada Olha que maravilha Essa é a nossa Manteiga Purinha, olha Purinha, purinha, purinha Empolguei Falando aqui com vocês Quase que deixo Até passar do ponto Mas ela tá maravilhosa, tá? Essa manteiga Fica perfeita Pra passar No nosso pãozinho De frigideira Pra colocar No nosso cafezinho Da manhã Uma colherzinha Pequena De chá, né? No nosso café Junto com um pouquinho De canela Maravilhosa Essa manteiga A gente pode Conservar ela A gente vai Tampar ela Depois de fria Fora da geladeira Por 90 dias Tranquilamente, viu? Não é necessário Ir pra O frigorífico Tá? Então é isso Tá aí Nossa manteiga aqui Espero que vocês gostem Espero que vocês Façam A vossa Manteiga Gui E façam uso Dessa maravilha Tá? Isso pra Cozinhar É maravilhoso Pra fritar O seu ovo Pra fritar A sua batata Doce É mesmo Maravilhosa Tá? Pra untar A frigideira Pra fazer Sua omelete Fazer Seus refogados Ela é mesmo Fenomenal Vou deixar Vou deixar aí Na descrição Do vídeo Todos os benefícios Da Gui E não se esqueçam Pessoal Se inscrevam Comentem Dê like Compartilhem E coloquem em prática Que é o mais importante É isso aí Pessoal Muito obrigada Por tudo Até o próximo vídeo Beijinho Bye Bye Bye